Salve, salve, coelhada! Vamos sair com mais um DecaBits e hoje fazer aquele pré-jogo entre América e Grêmio. O jogo acontecerá amanhã às 5 horas da tarde, lá em Porto Alegre. Pois bem, antes de mais nada, lembre-se sempre de se inscrever aqui no canal, dar aquele like no vídeo, ativar as notificações para receber avisos de novos conteúdos e também deixar um comentário aqui no vídeo, que é sempre legal essa interação com vocês. Pois bem, o América vem de uma fase não muito boa, nós perdemos os últimos 3 jogos e uma derrota muito doída contra o Sport, depois de ter uma semana cheia de preparação, o time regrediu, se for pensar da forma como jogou contra o Atlético, criou menos chances contra o Sport do que contra o Atlético e acabou tomando um gol no fim do jogo, num contra-ataque e mais uma falha defensiva. agora a gente vai pegar o Grêmio, que é um time que também não vem lá muito bem. O Grêmio já trocou de treinador nesse campeonato, eles demitiram o Thiago Nunes e trouxeram de volta o Felipão. E apesar de ele ter tido um começo um pouquinho melhor, conseguiu até uma vitória recentemente, ele acabou perdendo no meio de semana e sendo eliminado da Copa Libertadores, o que meio que foi bastante doído, até porque perderam para a LDU, o que não era exatamente esperado, não estava tanto nas contas do time. Pois bem, o Grêmio tem os seus desfalques, o Kahneman, o capitão deles, está suspenso e o Jeromel provavelmente vai ser vetado por lesão, assim como o Douglas Costa que está voltando de lesão, então também não deve ser titular. A provável escalação do Grêmio então deve vir com Gabriel Chapecó no gol, três zagueiros com Paulo Miranda, Juan e Rodrigues, aí o meio campo com o Wanderson, Fernando Henrique, Vitor Bobsin, Jean-Pierre e o Guilherme Guedes, e na frente Alisson e Diego Souza. É um time que, apesar de não estar bem no campeonato, está brigando na parte de baixo tal qual nós também estamos, mas é um time que, como a gente pode ver aqui, tem boas peças. Tem o Diego Souza, o Alisson que a gente conhece por ter, bom, passou aqui nas Marias e fez alguns gols na gente também. O Douglas Costa acabou, por mais que não seja titular, ele é uma opção no banco de reservas e possivelmente pode entrar e tem bastante qualidade. E assim, é um time que a gente tem que tomar cuidado, até porque eles podem ser perigosos e estão buscando uma reação. Conseguiram uma vitória no último jogo do campeonato, o que já é um ponto positivo, e querem, e agora só tem o campeonato para disputar, então vão fazer de tudo para sair da zona de rebaixamento. Para lembrar que eles estão uma posição abaixo da gente no campeonato. É difícil pensar que eles vão brigar só por rebaixamento até o fim do ano, muito embora tendo trago o Filipão, que é um técnico já ultrapassado e bastante defensivista, pode-se pensar que eles não almejam algo tão grandioso assim. A capacidade do Filipão não foi muito boa ano passado aqui no time azul de Belo Horizonte. Então, pode ser que eles, por mais que não tenha o elenco para brincar lá embaixo, pode ser que eles acabem ficando por lá e aí passa a ser um adversário direto nosso. Então é bom que a gente ganhe, até porque depois de perder os pontos para esporte em casa, para o Cuiabá em casa, para o Juventude em casa, a gente tem que recuperar esses pontos fora de casa. E acho que essa partida contra o Grêmio é muito boa para que a gente faça isso. E tentando ter essa vitória lá no Rio Grande do Sul, o América deve ir a campo com o Matheus Cavicchioli. Uma dúvida na lateral direita, já que não se sabe a gravidade da lesão do Eduardo, então é capaz do Diego Ferreira jogar essa partida. Mantendo o trio de zaga com o Ricardo Silva, há quem especule que o Anderson pode entrar no lugar dele, com o Eduardo Bauman e o Zé Vitor. O Alan Russo deve permanecer, Juninho Valora, Juninho e Felipe Azevedo, muito embora a quem diga que a dúvida ali pode ser entre ter Carlos Alberto ou Ademir no lugar do Azevedo, com o Fabrício Daniel e o Krigor estreando lá em Porto Alegre no ataque. É uma formação que eu particularmente não gosto. Por mim, o Juninho tem que sair do time urgente. Quem pode até reparar o vídeo que a gente fez falando sobre o quanto que o Juninho agrega, ou o quanto ele não agrega ao time. Então acho que o Zé Ricardo liberaria mais o Valora para ter mais um homem ali com qualidade de passe, que o Juninho não dá, não fornece. E o Azevedo, sinceramente, também para jogar igual ele jogou, eu não acho uma ideia interessante. Para mim acho que vale a pena ter o Carlos Alberto, que é mais um jogador para driblar, mais um jogador rápido ali, para ter as bolas enfiadas pelo Juninho Valora. Ou até mesmo ter a volta do Ademir, né? Poderia ser interessante ali também, já que aí seria um ataque tanto com o Carlos Alberto quanto Ademir, o Fabrizaneu e o Krigor, é um ataque bastante móvel, já que todos eles conseguem jogar tanto pelas beiradas quanto de centroavante. Então pode ser uma ideia interessante, pois dificulta a marcação do Grêmio. Mas para isso acontecer, precisa de alguém municiar a bola para eles, e esse alguém não é o Juninho. Esse alguém é o Juninho Valora. Então o Juninho para mim não deveria jogar. Mas vamos esperar para ver o que o Wagner Mancini fará para esse jogo, quais as modificações que ele vai colocar em campo. e torcer para que ele melhore bastante a atuação que foi contra o esporte. Porque se a gente manter aquele futebol, fatalmente sairemos derrotados amanhã. O que eu realmente espero e torço para que não aconteça. Ok? Bom, é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção. E novamente, lembra de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês receberem sempre as notícias de quando a gente lançar novos conteúdos. Ok? Vale lembrar que esse domingo vai ter o programa sobre o jogo, e eu devo lançar um pós-jogo aqui também, assim que terminar a partida amanhã. Ok? Um abraço a todos e... Falou! Fala! Tchau! 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 Tchau!